Música Fala aí galera, beleza? Eu sou o Gui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como você consegue Dark Crystal Shard mais rápido pra você pegar a sua Void Hight Lord Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui alguns métodos que eu estou utilizando pra farmar Dark Crystal Shard Um deles é... vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu tô usando aqui, ó, eu posso destacar até os 250, se não me engano é 250 que é pra pegar a porra da Void, viada É muita coisa Então beleza galera, eu tô aqui, Void Hight Lord Bem, eu já peguei o B, falta só o A Que são 150 Gen of Nuga, eu já tenho 100 200 Dark Crystal, faltam 18 E 200 da Inter de Gen Bem, essa parte aqui é a mais chata que eu acho, cara É a mais chata de tudo Também tem a Void Genial também, né Que é chato que só o caralho, não liga É chato que só o meu caralho Mas, né Fazer o quê? Então beleza galera, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns métodos que eu estou utilizando, tá Primeiramente, você pode fazer a quest de duas maneiras Uma delas, você vai até barra join Tercei Sui Notlin, chega lá no Nugart e tal e vê as quests deles Ou então você pode utilizar um desses pets aqui Eu acho que esse aqui não abre mais Esse aqui você consegue na In Crash Cara, filha da puta, pare de passar aqui Beleza Oitavo Betrayal, Blade of Nugget Você clica nele, pá Abre a Change Crash deles aqui Change Log no caso, né Mas, ok Aqui você tem alguns itens, ó Que você pode farmar Dragon Fire Christmas Blade Christmas Face Demand Que pega One Fire 13 E a Dragon Blade Você pode escolher um dos dois na real Aqui você pega Dead Sight Nugach Quest Nível Head Nugach Skind Tal Teleri aqui também God Golden Dragon Axe Corpse Maker E The Dog É The Dog, eu acho que fala É o nome de um cantor isso aqui E Bonedush Reagente Chegamos aqui na parte onde nos interessa Que é a parte da Do Tainte de Jeans Aqui mais pra baixo É da parte da Crystal Shard Beleza Tem isso aqui também E é isso aqui Beleza É isso Esse é o patch mais eficiente Que eu acho Não o mais eficiente Mas o mais Tipo Tranquilo, tá ligado Que você não precisa gastar A C nem nada É bem de boas Tá Então vamos só pra fazer isso aqui A partir de agora Então beleza Aqui temos aqui Oitavo Betrayal Né Bom A primeira parte Que é vamos usar É a Bonedush Reagente Que você Estaca Bonedush Beleza Bom Aqui eu não vou fazer aquele esqueminha de vídeo Mas eu vou mostrar pra vocês na prática Beleza Bom Primeiro join que eu vou recomendo pra vocês É Batleão Derby Muita gente farma aqui dentro Tá ligado Aqui Eu recomendo Se você tiver o Bleeding Você use Que você dá mais dano em monstro Skeleton Você viu que é bem tranquilo De 3 mobs Matei 2 Dropou 2 Ok Bem de boa O spawn não é tão demorado Você pode fazer isso aqui Você pode ficar aqui nessa ponta Quando nascer tudo Você mata Vem pra essa E mata os dois que tem aqui É bem tranquilo Mata o outro Beleza E nisso Você farmou Uma quantidade Até que ok De De Bonedush Já Beleza Beleza Vou matar de novo Você volta lá Mata o que vai nascer Essa é uma parte Que você pode fazer É um modo fácil E que não requer Tanta paciência É um jeito mais tranquilo De formar Beleza Vocês viram que Às vezes não é 100% Que dropa Eu matei 3 Dopou 1 Somente 1 Vou matar esse aqui também E vamos pro próximo lugar O próximo lugar Galera É o mais eficiente Que eu acho E que você consegue Formar mais ou menos Uns 2k de Bonedush A cada 1h Que é em Barra de Win Temple Eu farmo muito aqui Eu to farmando aqui Pra caralho Battle of Derby Eu já não uso tanto Eu só uso Quando to com alguém Que é mais rápido Que é aqui dentro Barra de Win Temple Você tem que fazer Alguma parte Da Lord Da Necromancer Lá Você vai entrar aqui Você coloca não Que é mais rápido E vem descendo Até isso aqui Pra você chegar lá embaixo Você vai ter que ir Completando as quests Que tem aqui Tá São alguns andares Não é tão difícil Aqui ó Nesse andar aqui São mais ou menos Seis andares Que você faz E chega aqui Aqui são aqueles lá Que dropa de primeira Galera Vocês podem ver Que se eu vou matar Os dois Vai dropar dois Mas dropou dois Bonedust Esse aqui não conta Ele não dropa Bonedust E aqui vai pra baixo Opa É mais um pra baixo Ignorem É mais pra baixo ainda Ih Aqui ó Tem mais dois Você pode deixar um char Nessa rum E ficar dando goto Nele Tá ligado Dropo Dropo somente um Também Mas É mais rápido O spawn aqui Também O spawn desse Grandão aqui O Soletron Fighter É mais rápido Que o outro Aí Bonedust Um Dead Um Dead Beleza Vocês viram que é mais rápido Tá ligado É mais fácil O spawn é mais Tranquilo E cara Eu tenho aqui acumulado 1654 Bonedust Tá ligado Não é tanto Mas Dá pra converter E pegar um número ok De Titan de jeans Então eu vou fazer isso agora Beleza Beleza Eu tô acabando aqui Já de dar turninho Deu muito Titan de jeans Muito Muito mesmo Vamos terminar aqui Beleza E Deu nos Mais ou menos 60 eu acho Quase isso É 85 Tô com 85 Faltam 15 Pra Pra 100 Aí eu pego mais 10 Mais 10 É que cristal Tá E a outra forma de formar Titan de jeans Cara Que eu esqueci de avisar pra vocês Que é Enjoying Dreadhawk Aqui É um ótimo lugar Mano De verdade mesmo Eu acho que aqui Isso não é melhor que o Bonedust Ou é melhor que o Bonedust Eu acho né Não sei vocês Na minha opinião Ainda nunca fiz o teste Pra comparar qual que é melhor E pá Mas vamos ver Quest Ah não É aqui Desculpa galera Aqui é mais fácil pra vocês Pra vocês se organizarem Ok Você vem aqui nesse NPC Quest Eu recomendo que você faça o seguinte Você venda um item De AC Pra bugar a quest E volta aqui Nessa primeira room A sua Ao norte Beleza Então temos aqui as quests Essa quest aqui Você farma tudo aqui E dropa um Titan de jeans É random Não é 100% Aqui você não ganha nada Ok Titan de jeans Aqui você troca Aqui onde você troca O Titan de jeans Pelo Dark Crystal Charge Beleza Vamos fazer aqui Uma vez Beleza E a Rift de Souls Não dá nada também Não dá só Só rap Então tranquilo Tá indo de jeans Vou aceitar essa quest Eu vou dar um corte aqui Só pra fazer a quest mesmo Só pra ser mais rápido Então eu já venho Bem guys Eu terminei a quest Foi bem rápido Bem rápido mesmo O que que eu fiz aqui? Ah ok Cara foi muito rápido De verdade foi muito rápido Aqui não tava pra fazer Mas né Vamos aqui mesmo Cara foi muito rápido E dropou de primeira Bom eu demorei mais ou menos Uns 2 3 minutos No máximo Pra fazer Né E é isso Foi bem rápido Tá bom Gui Mas eu não quero farmar Titan de jeans Eu quero farmar De Crystal Charge Em si Deixa eu ver Quem é essa carta Essa classe Beleza Tá Beleza Eu já entendi O que você quer farmar Então Essence of Defeat De Defeat Reagente É o lugar mais fácil Pra você Tá O lugar mais fácil Bom Eu vou fazer aquela Famosa cena Que eu mostro pra vocês Dos Joins Bom Pra você juntar 50 Defeat Makai Você vai em Tessusui Nottlin E mate Todos os Makais Beleza Pra dobrar o Echero Shen Você vai em Barra Join Echero E mate O Echero Beleza A próxima parte Que é o Odokuro Tote Que é o Dente do Odokuro Você vai Barra Join Yokai War Beleza E acaba Chegando na última Room E mate O Boss A próxima parte É o Stange of Vets Hair Você vai em Join Starag Bite E vai até A última Room Que você vai encontrar O Vat E o dragão Dele O Starag Bite Arara Aracara Feng É o dente Opa É o dente? Não Eu acho que é as pernas Feng Não sei É a pata Da aranha Você consegue ela Em Barra Join Faerie Faerie Beleza? A próxima parte É Join Hydra Eu recomendo que você vai Em Barra Join Hydra Mesmo E dê goto em alguém Porque assim você consegue Evitar um puta De um rolê Até chegar no boss O próxima parte É o Tibi Senna Shen Que é essa parte Eu prefiro mostrar pra vocês Pessoalmente Bem galera A próxima parte É a mais complicadinha Que é em Barra Join De Jin Eu não tenho Essa saga completa Eu sempre vou Em Rom Pública Que vai pra mim Não ter dificuldades De entrar Na porra do boss É o Tibi Senas Tibi Senas Eu não sei Como vocês falam O nome desse filho É da puta Mas ele é um baita De um cuzão Esse boss maldito Ele é muito forte Ele é muito chato De matar Mas cara Nada que em dois amigos Você mate Não tenho como entrar lá Mas eu tenho A conta do TTX aqui Que é o meu amigo Yusuke 8 Beleza Então é isso Eu recomendo vocês Usarem uma classe Que só olhe muito fácil Qualquer boss Beleza Eu vou colocar no LOL Aqui só pra mim Poder matar esse boss Eu vou mostrar pra vocês Aqui que não é difícil E pra doprar Vai tomar no cu E pra dropar O Tibi Senas Shen Você precisa estar Com a Crash aceita Já tenho todos os requisitos Aqui Beleza Então Vamos lá Eu vou matar esse filho Da puta Aqui ó Eu vou mostrar pra vocês Aqui algumas táticas Que eu uso Eu uso a Light de Caça Pra matar ele Normalmente E eu nunca uso O Reel dele O Reel da classe No boss Tá Eu espero ele me irritar Antes Entendeu Eu vou me curar agora Ele vai me irritar Viu E eu vou ter O Reel carregado Aê Beleza Eu vou ter o Reel de novo Eu não vou morrer Por causa do meu Reel Aê E Supimpa É bem tranquilo Só ler ele de Light de Caster Porque o tempo Que você se cura Ele te irrita Então É mais tranquilo Aqui você tem a chance De ganhar até 2 Dark Crystal Shard E não é difícil Completar essa quest Galera Não é difícil E Eu ganhei apenas 1 Triste Muito triste Mas então é isso galera Esse foi o vídeo Deixa eu mudar a qualidade aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tá Espero de verdade que vocês tenham gostado E é nóis galera Vou ficando por aqui Vamos bater a meta aí De 100 likes Nesse vídeo Que eu posso trazer Algum vídeo diferente Pra vocês Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Um grande beijo do Guiz E Falhou meu povo E aí Eu vou ficando por aqui